Gisele Lemos, Camensandos, Eta Nóis, Musical, Alvoral, Novinha, Pros Sorteiros, Relacionamento Sério, Mas qual que é isso? Assim, ó Estou no relacionamento sério comigo, Odeio, meu status, assumi o compromisso Eu assumi o compromisso, estou no relacionamento sério comigo, Odeio, meu status, assumi o compromisso Eu assumi o compromisso, agora é só sucesso Eu tô aproveitando, a vida tá tão boa, tá parecendo um sonho Agora é só sucesso, eu tô aproveitando, a vida tá tão boa, tá parecendo um sonho E se quiser saber o segredo, eu tô dançando sem música Eu tô sorrindo pro espelho E se quiser saber o segredo, eu tô dançando sem música Eu tô sorrindo pro espelho E se for o relacionamento sério comigo, Odeio, meu status, assumi o compromisso Eu assumi o compromisso E se for o relacionamento sério comigo, Odeio, meu status, assumi o compromisso Eu assumi o compromisso Eu sou Fizal e lembro Fizal e sandra E faz nós